Agora vamos falar rapidinho aqui sobre a missão da ministra da Agricultura na China, onde uma das pautas traz as oportunidades de exportação dos produtos do agro. A ministra se reuniu ontem em Pequim com empresários que apresentaram os seus projetos de estatais, dentre eles, um investimento em quatro plantas de produção de açúcar no Brasil. As exportações de produtos agropecuários também foram um dos temas discutidos na reunião. Nesse sentido, já existem negociações para o caroço de algodão, proteína concentrada de soja, material genético avícola, melão, uva e miúdos suínos.